Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à Marília, sede do 17º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A presidência do Tribunal e a comissão organizadora do evento sentem-se honrados e agradecidos com a presença de todos. Apresentando nossas desculpas pelo atraso no início desta cerimônia, queremos inicialmente pedir a gentileza de que durante toda a programação sejam desligados aparelhos de telefone celular ou mantidos no modo silencioso. Dando início à solenidade de abertura do 17º Congresso Rural, convidamos as seguintes autoridades para a composição da nossa mesa de honra. Sua Excelência, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, desembagador Lorival Ferreira dos Santos. Sua Excelência, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Douglas Alencar Rodrigues. Sua Excelência, o diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região e presidente da comissão organizadora deste Congresso, desembagador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Sua Excelência, o senhor Sérgio Lopes Sobrinho, vice-prefeito, neste ato representando o excelentíssimo senhor Vinícius Almeida Camarinha, prefeito de Marília. Sua Excelência, o senhor Marcos Santana Rezende, vice-presidente da Câmara Municipal de Marília, neste ato representando o presidente da Câmara, doutor Herval Rosa Seabra. Sua Excelência, o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do TRT da 15ª Região, juiz Luiz Rodrigo Fernandes Braga. Sua Excelência, a diretora do Fórum Trabalhista de Marília, juíza Keila Nogueira Silva. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão Marília, doutor Tayon Sofner Berlang. A superintendente regional do Banco do Brasil, em Marília, sra. Sandra Regina Pessotto Mauade. E o superintendente regional de Bauru, da Caixa Econômica Federal, sr. Geraldo Luiz Machado de Oliveira. Neste momento, pedimos aos presentes que puderem que se postem em pé, chamando a atenção de todos para a presença do grupo de violeiros da Prefeitura Municipal de Garça, para execução do Hino Nacional Brasileiro. Céodica de Marília, de Developmental de Garça, coa pedimos aos presentes que o Romeiro, empréstimo ao pastor Aldo Aldão Castelho, para a presença do grupo de violeiros da Caixa Econômica Federal, aos presentes que os artistas do grupo de violeiros da Caixa Econômica Federal, para a presença do grupo de violeiro, Amém. 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 e organização deste evento. Do nosso sincero reconhecimento, é o excelentíssimo prefeito de Marília, é o excelentíssimo prefeito de Garça e todos de suas equipes. E, em especial, queremos agradecer a vocês, congressistas, por acreditarem neste Congresso e nos estimularem a fazê-lo cada vez melhor. A todos, nosso muito obrigado. O Tribunal Regional do Trabalho, da 15ª Região, quer também registrar e agradecer o comparecimento das seguintes personalidades, além das autoridades já mencionadas, que muito nos honram com suas presenças. Os excelentíssimos desembargadores que integram a corte do TRT da 15ª Região, na pessoa da decana daquela corte, doutora Olga Aida Joaquim Gomieri, e do excelentíssimo vice-presidente administrativo, doutor Henrique Damiano. Também, o excelentíssimo desembargador do TRT da 7ª Região, Ceará, doutor Emanuel Teófilo Furtado. Do excelentíssimo desembargador do TRT da 21ª Região, Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor Bento Herculano Duarte Neto. De sua excelência, o prefeito municipal de Garça, doutor José Osiris Faneco. Sua excelência, o senhor Hernani Desco Filho, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Marília, também representando o diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargador Fernando Antônio Maio da Cunha. Na especial presença, doutor Miguel Ângelo Guilherme Lopes, conselheiro estadual da OAS Advogados de São Paulo, aqui representando o seu presidente, doutor Marcos da Costa, em nome de quem saudamos todos os advogados que aqui nos prestigiam. Doutora Luiz Helena Roque Cardoso, coordenadora da Comissão de Direito do Trabalho da Subsessão de Franca da Ordem dos Advogados do Brasil, e membro do Fórum de Erradicação ao Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho de Franca. O senhor Marcio Antônio Vassoler, presidente do Sindicato Rural de Tupã e vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, a FAESP, aqui também representando o seu presidente, doutor Fábio de Sales Meirelles. O professor doutor Márcio Mesquita Serva, magnífico reitor da Unimar. Senhor Afonso Arthur Neves Batista, membro do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, aqui representando o seu presidente, professor doutor Marco Antônio Sandoval de Vasconcelos. E doutor Andréa Antico Soares, neste ato representando o magnífico reitor da Univem, doutor Luiz Carlos de Moraes Soares. O cerimonial apresenta as suas desculpas, caso alguma autoridade presente por falha nossa tenha deixado de ser nominada, rogando para que sinta-se especialmente acolhido neste evento. Para a abertura oficial do 17º Congresso Rural, ouviremos agora as palavras, sua excelência e o presidente do TRT de Campinas, desembargador Lorival Ferreira dos Santos. Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos. Quero me dirigir aqui ao meu caro amigo, ministro Douglas Alencar Rodrigues, que comparece aqui para a nossa conferência de abertura. ao meu querido amigo, desembargador Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, diretor da Escola Judicial, à sua excelência, ao senhor Sérgio Lopes Sobrinho, vice-prefeito municipal, neste ato representando o prefeito municipal. Sua excelência, ao senhor Marcos Santana Rezende, vice-presidente da Câmara Municipal de Marília, o doutor Teillon Sofner Berlan, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Marília, à minha querida amiga Keila Nogueira da Silva, juíza do trabalho, diretora do fórum de Marília, ao doutor Luiz Rodrigues Braga, presidente da Associação dos Magistrados, à doutora Sandra Regina, superintendente regional do Banco do Brasil, nossa parceira, ao senhor Geraldo Luiz Machado de Oliveira, superintendente regional da Caixa Econômica Federal, também nosso parceiro, meus queridos amigos, desembargadores do TRT15, senhores dirigentes sindicais, senhores servidores, senhores congressistas. Marília foi escolhida por sua pujança e por sua localização estratégica e cedia, a partir de hoje, o 17º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Rural, evento bienal, realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Trata-se, como se pode verificar, de um dos mais importantes e concorridos do Brasil, marcado pela excelência de sua organização e pela pertinência de seus temas. A modernização e o desenvolvimento tecnológico do trabalho no campo têm trazido grandes desafios aos operadores do direito, especialmente para os que lidam com o direito do trabalho. Este evento tem a pretensão de propiciar a reflexão a respeito dessa questão, tendo como pano de fundo o trabalho humano e a imperiosidade de sua proteção. A recorrência dos acidentes do trabalho no campo será um dos temas a serem enfrentados, especialmente pelo viés do trabalho seguro. Os operadores do direito se debruçarão sobre a questão e, tenho certeza, produzirão muitos frutos, sobretudo no que se refere à conscientização de trabalhadores e empregadores quanto à necessidade de eliminação de riscos e da construção de um meio ambiente do trabalho saudável. A luz do princípio protetor, verdadeira pilastra de sustentação do direito do trabalho, este Congresso pretende lançar um olhar mais crítico sobre a realidade persistente do trabalho infantil, que, a par da chaga do trabalho escravo, compõe o quadro de adversidades que se abatem sobre os trabalhadores rurais. O temário deste encontro atribuiu grande importância à reflexão sobre os avanços do conhecimento científico no cenário do trabalho rural contemporâneo e cuidou de trazer estudiosos capazes de propiciar adequada mensuração a respeito desse impacto sobre o trabalho no campo e sobre a sua delimitação jurídica. Nesse ambiente de perplexidades que se avultam em função da avassaladora crise econômica que se desenha, a negociação coletiva ganha maior relevância, ainda como importante instrumento de apaziguamento dos conflitos entre capital e trabalho, o que se torna valioso debate sobre a representação sindical do trabalhador rural e os efeitos da orientação jurisprudencial 419 do Tribunal Superior do Trabalho. Ainda sob a ótica da valorização do trabalho decente e formal, a possível regulamentação do Instituto da Terceirização Trabalhista, ao lado de outros avanços e entraves da lei, serão temas que certamente instigarão o ouvinte porque é da compreensão dos méritos e das imperfeições do ordenamento jurídico que se extrai a sua capacidade de tutelar a tão negligenciada dignidade do trabalho do homem no campo. Tema importantíssimo, por isso mesmo, inarredável, diz respeito ao processo do trabalho. Nós, os operadores do direito, sabemos que o processo é instrumento de pacificação social, o que se avulta em importância no âmbito das relações trabalhistas. O impacto do novo Código de Processo Civil na relação processual trabalhista também será abordado, certamente, profundas reflexões serão extraídas. Como se vê, são vários os temas a serem abordados, certamente instigantes os debates que serão deflagrados. Quando me enterei da gloriosa história desta cidade, verifiquei que um de seus fundadores, Bento de Abreu Sampaio Vidal, escolheu esse nome, Marília, impactado pelos poemas de Tomás Antônio Gonzaga, no livro Marília de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga, reputado e inconfidente, preso e degredado em 1789. Foi capaz de escrever nos seus poemas a alegria da paixão e a tristeza da prisão. Conseguiu trazer, transparecer pelas palavras os seus sentimentos, as suas venturas e as suas desventuras. Nesse conclávio, nosso principal instrumento também será a palavra, o enfrentamento de temas árduos e complexos, somente se fará exitoso pela comunicação, pelo diálogo e pela ponderação. É isso o que se espera deste evento. Ótimo congresso a todos e muito obrigado. Teremos agora as palavras do excelentíssimo diretor da Escola Judicial do TRT da 15ª Região e presidente da comissão organizadora deste Congresso, desembagador Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. Bom dia a todos. Eu peço vênia para cumprimentar na mesa alta todos, nas pessoas do meu presidente, desembargador Lourival, e do ministro Douglas, que muito nos honra com a sua presença aqui. Gostaria de dizer que o meu presidente já deu a síntese, e o poder de síntese não é para qualquer um, do que se objetiva com um congresso. Todo congresso tem as suas dificuldades. Todos. Quem faz congresso sabe que gera uma série de dificuldades, gera uma série de apreensões, se tudo vai correr direitinho, se tudo vai dar certo e tal. Mas os objetivos do congresso são que estimulam que a gente passe por essas dificuldades. e eu vou dizer para os senhores que nós temos dois objetivos principais com os congressos que a 15ª realiza. Um dos objetivos, que é o mais visível, é a vocação que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região tem para, além da sua função natural de decidir litígios, discutir as questões jurídicas, debater as questões jurídicas. Porque a evolução do direito é primordial para que as decisões sejam sempre mais rentes à realidade, atendam às necessidades de uma determinada coletividade. Então, a atualização do direito, esse debate, é o nosso objetivo, um dos principais, e visível, o mais visível. Mas nós temos outro. Nós temos outro. Qual seria esse outro? Meus amigos, ninguém é de ferro. Esses eventos, com eles, a gente quer rever amigos, que a vida não permite, cada um na sua atividade, no seu local de trabalho, não permite que a gente possa rever os amigos. A gente quer estreitar as amizades que nós já temos e queremos também fazer novos amigos. Isso é muito importante também para o homem. O homem se alimenta de direito, mas ele precisa variar o cardápio. E o cardápio que faz bem para todo o ser humano é a interação com o próximo. Então, esse é um dos objetivos do nosso Congresso também. E, juntando os dois, nós temos algo que eu conheço a frase como sendo do ator americano, o Henry Fonda, que ele diz que é muito fácil amar a humanidade, o difícil é amar o próximo. Então, quando a gente discute as questões do direito e ver as aflições, tanto dos trabalhadores, como também das dificuldades que os empresários têm para tocar os seus negócios num país como o nosso, que o país é maravilhoso, mas a natureza faz as suas compensações. O país é maravilhoso, mas tem coisas aqui que não são tão maravilhosas. Então, a lei da compensação dá essas dificuldades para nós. Então, um congresso desse, a gente vai discutir o direito, ver as aflições, as dificuldades, tudo o que envolve a relação do trabalhador e do empregador. E, com isso, em vez de nós tê-los como distantes à humanidade, nós passamos a tê-los como o próximo. E vai ajudar todos nós aqui a entender melhor as agruras, tanto do trabalhador, quanto das empresas, especificamente no meio rural. Então, eu acredito que, e confio piamente que esse motivo já justifica a série de congressos que nós vimos fazendo há muito tempo na 15ª região. E, somado a isso, as pessoas que estão aqui para passar um pouco do seu conhecimento para nós, eu tenho a mais plena confiança que todos nós teremos um congresso de excelentíssima qualidade. Bom dia a todos e obrigado. Teremos agora um momento muito especial onde todos nós teremos a chance de testemunhar uma excelente homenagem que a Câmara Municipal de Marília presta a um dos nossos convidados. Assim, para considerar visitante ilustre do município de Marília, convidamos o excelentíssimo doutor Wilson Damasceno, vereador e delegado da Polícia do município de Marília, juntamente com o doutor João Carlos Pereira, para fazer a entrega ao excelentíssimo presidente do Tribunal, doutor Lourival Ferreira dos Santos. Obrigado. pedindo a permanência do doutor Wilson Damasceno, convidamos também sua excelência, o vice-presidente da Câmara, doutor Marcos Santana Rezende, para considerar membro ilustre do município de Marília, sua excelência, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. E, da mesma forma que se considera agora um visitante ilustre desse belíssimo município, será homenageado o excelentíssimo doutor Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani. Agradecendo uma vez mais a prestigiosa presença das autoridades que integra a nossa mesa de honra, anunciamos sua dissolução, quando, na sequência, teremos início a programação com a apresentação da conferência de abertura. Até já. Dando sequência, teremos agora a conferência de abertura intitulada Os Avanços da Ciência e o Trabalho no Meio Rural. Já compondo a nossa mesa de trabalho, sua excelência, o apresentador, doutor Francisco Alberto da Mota Peixoto Jordani, e o excelentíssimo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, doutor Douglas Alencar Rodrigues. Com a palavra, doutor Jordani. Reiterando o meu bom dia a todos, eu quero dizer que também é uma honra poder apresentar o ministro Douglas, que eu sei que todos estão ansiosos por ouvi-lo. O tema é da maior atualidade, os avanços da ciência, o trabalho no meio rural. A ciência, segundo algumas pessoas, ela quer tirar o lugar de alguns seres humanos, em algumas situações parece que conseguem, em outras ainda não, a gente não sabe o que o futuro reserva. Mas nós temos que, eu falei ainda há pouco ao próximo, a ciência passa a ser o nosso próximo agora, no contato do dia a dia. Vou passar um brevíssimo currículo do ministro Douglas, ministro Douglas Alencar Rodrigues, que é pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, a UNB, e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, que, por coincidência, eu tive a honra de assistir a sua defesa lá na PUC com o professor Manos. Ingressou na magistratura do trabalho no TRT da... Chamo a atenção para isso. Ingressou na magistratura do trabalho no TRT da 15ª região. E, em 1992, passou a integrar, aí eu falo mais baixo, o quadro de magistrados da 10ª região. Sem nenhum demérito para os colegas da 10ª região, mas sim para enaltecer a nossa honra, o nosso orgulho do ministro Douglas ter iniciado na magistratura aqui na 10ª química. Foi presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª região, vice-presidente da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e vice-presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Indicado pelo TST para compor o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no bienio 2005-2007. Professor dos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto de Ensino Superior de Brasília, IESB, e do UNICEUB, Centro de Ensino Universitário de Brasília. Tomou posse como ministro do TST em 22 de abril de 2014. Esse é o brevíssimo currículo do ministro que eu sei que despertou mais ainda o interesse de todos em ouvi-los. Não privalei os senhores disso, então passo de imediato a palavra ao ministro. Muito bom dia a todos e a todas. Uma alegria muito grande poder voltar ao Estado de São Paulo. participar de um evento organizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região. Como já foi anunciado, é o tribunal do meu coração. Eu tive o privilégio de entrar, de assumir o cargo da magistratura, o cargo de juiz, mediante aprovação aqui na 15ª região. Doutor Jordani, querido amigo, colega de concurso, ouvindo o que foi dito acerca do meu currículo e revendo muitos amigos aqui, colegas, amigos especiais dessa trajetória que é a carreira da magistratura, me lembrei de muitas passagens que vivenciei durante o período em que tive o privilégio de integrar como juiz substituto o quadro de magistrados deste tribunal. E, ainda ontem, voando para cá, enfrentei uma dificuldade tecnológica grande no avião e a desembargadora Ana Paula gentilmente me auxiliou e disse não mexe nesse brinquedo, não mexe nessa televisão. De sorte que esse registro apenas objetiva talvez lançar uma advertência preliminar no sentido de que não seria eu a pessoa mais indicada para discorrer sobre avanços tecnológicos sobretudo no meio rural. Me lembro que na 15ª região fui designado para atuar em Ribeirão Preto em mutirões sucessivos que se desenvolveram na década de 90 e naquela época surgiu a novidade dos microcomputadores e acabei comprando um microcomputador nós fazíamos as decisões as sentenças à mão essas sentenças eram datilografadas com cinco cópias em papel vegetal e fazíamos as sentenças à mão e eu tinha então um computador mas ele ficava ali guardado na caixa porque na minha ignorância tecnológica tomaria muito tempo aprender a trabalhar com aquela ferramenta nova e o ritmo pulsante pujante das demandas trabalhistas que nos eram encaminhadas exigia prontas respostas mas eu faço esses registros iniciais recordando aqui amigos queridos passagens interessantes para dizer sem dúvida alguma da alegria remarcada alegria de poder retornar e rever tantos amigos tantos rostos amigos pessoas com as quais eu compartilhei aqueles primeiros passos na magistratura passos que se seguiram posteriormente durante a luta associativa que desenvolvemos junto a Amatra Anamatra MB enfrentamos discussões relevantíssimas que levaram a conformação do Estado brasileiro as reformas administrativas previdenciárias reforma do poder judiciário a PEC 24 de 99 que extinguiu a representação classista discussões sem fim vinculadas ao tema dos vencimentos e em todas essas lutas todas essas caminhadas a magistratura da 15ª região sempre se posicionou de maneira muito firme e efetiva de sorte que é uma magistratura destacada dizia ainda ontem aos amigos da admiração que tenho pelo Tribunal de Campinas sem nenhum favor e agora talvez com um pouco mais de conhecimento de causa em razão de atuar como ministro do Tribunal Superior do Trabalho que se trata o TRT 15 de um dos melhores se não o melhor tribunal do país isso apenas aumenta a minha aflição nesse instante e a expectativa de não frustrá-los em razão do tema que me foi designado quando os desembargadores Ana Paula e Jordani estiveram comigo no gabinete em Brasília transmitindo esse honroso convite me pus a refletir desde logo sobre qual abordagem seria mais conveniente falar sobre tecnologia escorrer sobre o progresso tecnológico no curso da história lembrar que quando Galileu Copérnico enfim outros tantos lançaram as bases para a revolução tecnológica lá no século 15 não tinham eles a exata noção do por vir das consequências que estariam sendo gestadas a partir daquela mudança de paradigma de investigação científica mas ainda assim esse tipo de reflexão seria insuficiente porque nós sabemos a experiência e a história demonstram isso que a tecnologia ela é imanente inerente à natureza humana a genialidade do homem desde as sociedades mais primitivas desde os momentos mais rudimentares da convivência social o ser humano sempre buscou desenvolver ferramentas técnicas que pudessem garantir não apenas a obtenção de alimentos mas sobretudo a própria sobrevivência eu acabei esquecendo no quarto do meu computador e queria ler aqui uma passagem muito interessante o canto do coral de Antígona que mostra a extensão dessa genialidade do homem naquilo que diz com o progresso com a busca por instrumentos tecnológicos por ferramentas de emancipação de libertação enfim esse canto de Antígona mostra que o ser humano constrói conseguiu construir desenvolver navios cruzar oceanos conseguiu construir cidades isolando os homens do mundo bruto selvagem da natureza conseguiu construir também instrumentos ferramentas que o levaram a domar os mais ferozes animais da terra enfim a tecnologia é algo inerente a natureza humana e essa genialidade humana está muito bem expressa nesse canto do coral de Antígona a peça elaborada por Sóflop que aí eu fica aqui a nota de rodapé sugiro que leiam para compartilhar esse momento reflexivo interessante mas falar sobre tecnologia é falar sobre algo que nos abraça nos envolve que nos assalta basta que todos coloquemos as mãos no bolso do paletó ou do vestido ou na bolsa embora nós não saibamos o que que sai dessas bolsas bonitas que as senhoras e as mulheres usam mas nós temos todos a tecnologia embarcada embutida somos dependentes dessa tecnologia não conseguimos viver sem tecnologia e nós do poder judiciário com cada vez mais impacto também somos vítimas ou beneficiários dessa tecnologia poderia aqui fazer alusões ao processo judicial eletrônico que infelizmente ainda não chegou ao tribunal superior do trabalho o tribunal superior do trabalho opera com dois sistemas fundamentalmente naquilo que diz com a sua atividade finalística e nós operamos com processos digitalizados nós ainda não conseguimos dimensionar o impacto dessas novas tecnologias para a saúde não apenas física mas psíquica de todos nós imaginem ler um papel com a lanterna por trás durante 10 12 horas diárias isso realmente é algo que estará gerando uma série de consequências e levando a necessidade de correção de rumos mas eu diria que a semântica da tecnologia ela é onipresente ela fruto do desenvolvimento científico que não é neutro acaba impactando todos os quadrantes da nossa existência e nas relações de trabalho também não é diferente sempre que se fala sobre terceirização eu gosto de citar o exemplo que os bancos conseguiram produzir conseguiram terceirizar para nós próprios consumidores a maior parte das atividades antes empreendidas no seio das agências bancárias isso é ótimo isso é muito bom isso nos causa propicia conforto nós podemos enfim pagar contas até as 10 horas da noite sem a necessidade daquele deslocamento físico às agências bancárias mas é preciso lembrar que a ciência não é neutra que o progresso tecnológico não é neutro ele busca servir a um modelo de organização da produção capitalista e existem vários autores que refletem sobre esse novo cenário que se descortina a partir do progresso tecnológico que parece não ter fim o ser humano hoje a partir desse desenvolvimento tecnológico é capaz de produzir a vida de brincar de Deus isso gera muitas dúvidas muitas discussões do ponto de vista ético qual o limite da ciência existem limites esses limites podem ser concebidos disciplinados nós podemos constranger o progresso científico a parâmetros éticos civilizatórios mínimos criar embriões para simplesmente prover em pessoas portadoras de necessidades transplantes de transplante é eticamente aceitável é algo que fica para reflexão mas eu dizia que a ciência não é neutra e que o progresso tecnológico somado a própria mutação permanente das várias formas de organização da produção produz resultados sociais preocupantes o desembagador Jordani já lembrava da discussão que se trava em torno da perda de empregos em razão do progresso tecnológico eu trouxe aqui um texto pretendo ainda fazer alusão a ele mas só esse questionamento já mostra os muitos paradoxos que o progresso tecnológico nos apresenta progresso tecnológico e exclusão social progresso tecnológico e meio ambiente e talvez o maior de todos os paradoxos o progresso tecnológico que deveria produzir felicidade que deveria produzir qualidade de vida permite que hoje o ser humano promova a própria extinção da vida do planeta terra essa é uma reflexão desenvolvida por filósofos sobre esses paradoxos do progresso científico tecnológico se nós não temos limites se nós não temos como constranger ou direcionar as pesquisas o rumo que essas pesquisas devem assumir nós enfrentamos os paradoxos de que podemos por nossa própria iniciativa talvez aqui brincando de Deus extinguir a própria espécie humana mas é o progresso tecnológico que tem promovido o incremento de produtividade é o progresso tecnológico que possibilitou a construção dessa atual aldeia global é o progresso tecnológico que tem transformado o planeta terra numa quase única comunidade que pensa de maneira igual que professa os mesmos valores valores fundamentalmente concebidos construídos forjados pelo capitalismo e que levam a impactos profundos no meio ambiente nós temos no texto constitucional uma regra muito bonita que é a regra do artigo 225 que estabelece um compromisso inclusive intergeracional de defesa do meio ambiente o meio ambiente é um patrimônio difuso coletivo que pertence às gerações atuais inclusive às gerações futuras e cabe a nós que estamos hoje gerenciando esse patrimônio adotar as medidas as posturas no nosso caso poder judiciário proferir as decisões em ações civis públicas que possam possibilitar o cumprimento dessa promessa constitucional de preservação do meio ambiente para as gerações futuras mas nós vivemos enfim uma sociedade de risco uma sociedade de risco que pode levar a própria dissolução da espécie acho que essas considerações acabam mostrando a dimensão do desafio que temos quando discorremos sobre progresso tecnológico mas nós temos ainda informações nem tudo são espinhos nós temos ainda dados estatísticos informações que são dignas de aplausos dignas de elogios porque demonstram que através do progresso tecnológico nós temos conseguido aumentar a produção sobretudo no meio agrícola é claro que sempre há efeitos colaterais como já foi referido um deles seria a perda de empregos de postos de trabalho que é uma questão não tão simples que é também delicada e complexa mas para falar sobre progresso tecnológico no meio rural nós não podemos deixar de lembrar a criação da Embrapa empresa brasileira de pesquisas agrícolas e também pecuárias no ano de 1973 não sei se todos sabem talvez aqui muitos ainda sequer haviam nascido o tempo passa para nós todos eu estou com 50 anos de idade desmagador Jordani foram 25 anos de caminhada e parece que tem uns 10 12 que eu não vi passar nessa história mas o fato é que o Brasil na década de 70 importava alimentos dá para acreditar dá para conceber que o Brasil com essa dimensão territorial na década de 70 ainda importava alimentos e foi graças a criação da Embrapa que o Brasil pôde alavancar sua história de sucesso no campo da produção agrícola e pecuária a criação a criação da Embrapa permitiu através de estudos pesquisas que foram promovidos por aqueles primeiros empregados da Embrapa que foram formados nos Estados Unidos que de lá trouxeram aquela visão aquela perspectiva de que o conhecimento é fundamental para alavancar qualquer projeto civilizatório para alavancar o desenvolvimento de qualquer projeto civilizatório e foram eles que permitiram a partir de estudos sistematizados nas mais diferentes áreas o melhoramento da genética a utilização da chamada agricultura verde a partir de fertilizantes e também de agrotóxicos hoje a Embrapa possui mais de 10 mil empregados e 46 unidades de pesquisa espalhadas em todo o país e como disse definindo estudando variedade de plantas genética animal estudo sobre composição de solo pastagens adubação manejo florestal a partir da criação da Embrapa na década de 70 a produção do Brasil pulou de 27 ou melhor 29 milhões de toneladas de alimentos produzidos em 27 milhões de hectares para mais de 200 milhões de toneladas em 57 milhões de hectares ou seja muito embora a área plantada tenha superado um pouco pouco mais do que o dobro a produção explodiu de 29 para 200 milhões de toneladas isso significa um incremento de produção que supera o triplo por hectare quais foram os segredos quais foram as mágicas utilizadas a partir dos estudos a partir da sucessão de culturas determinadas áreas do Brasil determinados biomas puderam ensejar a produção ou a colheita de até três safras por ano vejam como o estudo como a correção de solo como a pesquisa séria pode possibilitar a ampliação da produção e nós claro sabemos que a população no planeta não para de crescer não para de crescer e o Brasil tem uma vocação agrícola essa vocação agrícola precisa ser respeitada precisa ser valorizada e sobretudo precisa ser reconhecida nós temos uma série de problemas no campo e eu não me refiro apenas aos problemas que envolvem as relações de trabalho nós temos problemas sérios que tocam no tema da reforma agrária que é um problema extremamente delicado é preciso que a reforma agrária que se faça não implique o que nós assistimos hoje em muitas partes do país a mera favelização do campo infelizmente a reforma agrária que tem sido implantada na maior parte de seus resultados não tem permitido o incremento de produção a difusão do acesso ao trabalho a cidadania por parte de um contingente expressivo de cidadãos mas vejam e aqui começa talvez a sugestão de uma resposta para o questionamento que o desembargador Jordani sugeriu a cana a produção da cana em estado de São Paulo é um grande estado nesse segmento é um grande estado produtor e todos sabemos eu tive acesso a essa informação que hoje em dia 85% da cana é colhida por meio mecanizado isso implicou a redução de custos entre 30 e 40% cada colheitadeira suprimiu 80 postos de trabalho mas criou cada colheitadeira trouxe consigo 17 novos postos de trabalho tratoristas operadores motoristas de caminhão há uma troca e eu me questiono até a partir dos casos que vemos no tribunal superior do trabalho casos delicados sensíveis que será objeto inclusive de reflexão neste congresso que envolvem reparações de ordem moral material decorrente de acidentes do trabalho a infortunística no meio rural a OIT abraçou uma pauta e o Brasil também que é a pauta do trabalho decente e o trabalho decente é um ideal que precisa ser buscado por todos nós trabalho decente significa aquela ocupação em que estão sendo respeitados todos os direitos humanos direitos civis direitos políticos direitos econômicos sociais culturais direitos de não discriminação direitos de não submissão à condição análoga de escravo direito à não exploração do trabalho infantil vejam que nas relações de trabalho que se travam nesse ambiente específico os acidentes de trabalho pelo menos aqueles que nos são trazidos em ações judiciais tenho certeza que todos aqui têm uma visão sobre esse tema mostram que o trabalho ou as condições de trabalho no campo especificamente na área do segmento da produção da cana promove danos sociais importantes é por isso que eu me questiono se a redução de postos de trabalho nesse segmento específico não se revelou virtuosa porque suprimiu trabalhos que poderiam não ser compreendidos e muitos deles seguramente não são como dignos como decentes como exige a própria Constituição da República a nossa própria Constituição nos seus princípios e regras já nos permite extrair a exigência de que as relações de trabalho se desenvolvam de maneira decente de maneira saudável sem riscos à saúde do trabalhador mas esse fenômeno que se observa como efeito secundário colateral acessório do progresso tecnológico promove uma mudança do perfil de ocupação dos trabalhadores mas nós sabemos que no campo os trabalhadores são caracterizados por uma lamentável hipossuficiência cultural os trabalhadores não tem condições de mudando para a cidade buscar uma outra preocupação isso gera um problema social importante e como combater essa triste realidade é preciso uma vez mais parece já um mantra que todos nós estamos enunciando investir em educação educação que possibilite não apenas que nós como cidadãos possamos eleger melhores políticos melhores representantes mas educação que possibilite que o trabalhador busque a sua própria emancipação que consiga a sua independência é lamentável constatar que nós ainda hoje convivemos com trabalhadores altamente qualificados que estão inseridos no mercado de trabalho do século XXI que dominam técnicas e convivamos com trabalhadores que se sujeitam às condições do século XIX de exploração ao trabalho análogo à condição de escravo esse é um desafio que se impõe a todos nós poderíamos aqui também referir falei da questão da cana da agricultura mas poderíamos aqui referir também a situação que se observa na agropecuária e há um determinado autor que eu li agora pela manhã um dos textos e ele dizia que o progresso tecnológico a mudança das práticas no segmento da pecuária diferentemente do que pode acontecer na agricultura gera incremento de empregos e disse que a criação do gado tradicionalmente feita que se chama no meio rural gado criado na larga com um dois três vaqueiros acompanhando a depender do volume de cabeças de reses quando se confina quando se introduz essa nova forma de produção o confinamento aí já há um incremento do número de empregos necessários ao exercício e à exploração dessa atividade mas ainda é preciso investir na expansão do acesso à tecnologia por parte dos pequenos micro produtores agrícolas isso precisa acontecer com urgência porque vejam que curioso no caso do setor agropecuário 87% dos resultados econômicos alcançados estão concentrados em 500 mil aproximadas propriedades rurais e nós temos um total que supera 5 milhões e 200 mil unidades produtivas pecuárias então o que explica isso o que explica isso é a falta de acesso de estímulo às novas tecnologias mas ao fim e ao cabo um dado alviçareiro entre 1970 e os tempos que correm o preço da cesta básica foi reduzido em 50% são dados muito interessantes dados muito alviçareiros e aqui talvez caminhando para umas reflexões mais pontuais na linha do que provocou o desembargador Jordani tecnologias substituindo o trabalho humano a mecanização da colheita do café soja algodão e cana de açúcar resultou em um forte impacto negativo sob o emprego dos chamados trabalhadores volantes os boias fria boias fria no Rio Grande do Sul um estado que é grande produtor de soja pelos agricultores familiares as pessoas ocupadas na cultura da soja passaram de 308 mil em 1992 para 181 mil em 1999 vejam que há uma mudança necessária natural que advém do progresso tecnológico os pesquisadores advertem para os perigos de uma análise superficial da relação entre a tecnologia e a diminuição do emprego no campo segundo o pesquisador Bayardi no setor de cana essa relação não é clara as inovações que surgiram na cultura da cana nas técnicas de irrigação no uso da vinhaça para a fertilização e em outras atividades resultantes de inovações tecnológicas compensaram as perdas de empregos resultantes das máquinas quando um setor é versátil dinâmico ele incorpora inovações que tiram postos de trabalho mas outras tecnologias são incorporadas e aumentam a quantidade de produto por área muito bem vejam então os senhores e senhoras que potencializar tecnologias que geram emprego tecnificar o pequeno agricultor e qualificar tecnicamente os trabalhadores rurais são alguns dos desafios para minimizar o problema do desemprego no campo e como fazê-lo aqui o presidente Lorival fez alusão a questão da negociação coletiva referiu também a orientação jurisprudencial 419 que diz como sabemos do enquadramento sindical do empregado de água indústria que é considerado rurícula e me parece que sejam essas duas questões extremamente relevantes para que nós possamos alavancar esse debate no segmento rural precisamos fomentar criar condições para que os sindicatos no campo sindicatos de trabalhadores rurais assumam um poder negocial mais expressivo é preciso empoderar os sindicatos e quais seriam as medidas que nós poderíamos refletir para isso quando nós falamos em sindicatos e aqui talvez ou fazendo um desabafo ou quem sabe uma terapia mas sempre crítica e jamais comprometida com uma ideia fechada a sensação que eu tenho é que há algum preconceito que permeia as reflexões em torno dos sindicatos no Brasil e quando eu digo preconceito eu faço alusão ao critério restritivo da unicidade sindical faço referência à contribuição sindical compulsória o imposto sindical que está regulado na CLT mas que segundo alguns teria também um lastro constitucional na medida em que nós sabemos há a previsão de que a Assembleia deve dispor deve fixar a contribuição assistencial para custeio do sistema confederativo sem prejuízo da contribuição prevista em lei esse é um dos temas esses são temas que estão me ocupando muito a partir da atuação lá no Tribunal Superior do Trabalho primeiro porque a negociação coletiva que tem status constitucional ela não tem recebido o necessário prestígio o necessário reconhecimento por parte da jurisprudência trabalhista e eu me ponho a refletir sobre as causas que levaram a jurisprudência construída sobretudo a partir do Tribunal Superior de Trabalho a limitar a chamada autonomia negocial coletiva nós sabemos que a Constituição de 88 buscou dar um prestígio enorme às organizações sindicais conferiu-lhes plena liberdade pretendeu emancipá-las do Estado mas manteve unicidade e segundo essa interpretação o imposto sindical nós da Justiça do Trabalho estamos cansados de ouvir a importância da ratificação da Convenção 87 da OIT nós também sabemos que o espírito sindical ele surge de forma espontânea voluntária a partir da realidade a que estão sujeitos os trabalhadores que se empregam em uma determinada atividade econômica mas o fato é que nós também ouvimos a mídia tem sido pródiga em divulgar escândalos que afetam o mundo sindical o imposto sindical segundo dados do ano passado totaliza mais de 3.2 bilhões de reais por ano é muito dinheiro e nós não sabemos de que maneira esses recursos são geridos mas nós temos sindicatos representativos temos sindicatos legítimos temos sindicatos que lutam efetivamente pela melhoria da condição social dos trabalhadores representados mas temos também sindicatos que só existem para arrecadar o imposto sindical o exemplo recente do Rio de Janeiro é emblemático nesse sentido me parece que nós deveríamos repensar essa organização sindical talvez a expressão seja forte mas abrir essa e eu não digo isso em tom pejorativo caixa preta do mundo sindical porque a contribuição assistencial que o precedente normativo 119 restringe apenas aos associados deveria é o que penso alcançar também os não associados e por que isso? porque eles se beneficiam sim da negociação coletiva eles se beneficiam da atuação do sindicato alguns diriam mas e o imposto sindical? vamos extinguir o imposto sindical enfim no campo essa realidade ainda é mais perversa perversa porque há uma perda grande de postos de trabalho em razão do advento da tecnologia perversa porque há a terceirização se insinuando também perversa porque nós temos a orientação jurisprudencial 419 que não possibilita aos sindicatos que não são tão fortes tão organizados tão representativos obter conquistas expressivas junto a categoria econômica a grande agroindústria essa é uma questão que precisa ser repensada a orientação jurisprudencial 419 parece atender a um modelo de organização das relações de trabalho no campo que não existe mais também o precedente normativo 119 a meu juízo reclama a submissão a um debate sério isento desapaixonado com análises de ordem sociológica para compreender o porquê dos baixos índices de filiação aos sindicatos no Brasil também de análise vinculada à própria ciência política por que que nós brasileiros somos tão passivos enquanto cidadãos muito embora isso venha mudando gradativamente graças a Deus em face dos descaminhos que a política tem apresentado há uma certa anomia apatia por parte da cidadania brasileira isso se reflete também no universo das relações de trabalho naquilo que diz com a melhor estruturação das organizações sindicais mas vejam que se nós tivermos sindicatos fortes representativos nós poderíamos fazer com que esses sindicatos assumissem a parcela que lhes cabe na condução desse processo de transição permanente que resulta da introdução de novas técnicas do progresso tecnológico nós temos no texto condicional no artigo 7 uma disposição muito interessante que representou um vaticínio muito feliz por parte do legislador constituinte originário que é aquela regra que diz da proteção como direito fundamental dos trabalhadores urbanos e rurais da proteção em face da automação nos termos de uma lei que não foi e eu não sei se nós temos condições de alcançar regulamentado não foi editada a negociação coletiva portanto é um caminho importantíssimo para que os sindicatos possam negociar essa transição com investimento em educação com investimento em requalificação dos trabalhadores de uma economia não tão vinculada a padrões tecnológicos para uma economia moderna que tem levado o Brasil a bater recordes sucessivos de produção e que qualifica o Brasil como o grande celeiro do mundo para nosso orgulho e gáudio precisamos também nessa perspectiva de assegurar um trabalho decente cada um de nós advogados servidores membros do ministério público e sobretudo magistrados precisamos também ter um cuidado redobrado com o chamado poder de polícia trabalhista o ministério público do trabalho move ações civis públicas instaura inquéritos civis os sindicatos podem mover ações coletivas ações civis públicas para defesa de direitos difusos e coletivos é preciso que haja uma ampliação da atuação desses órgãos nesse âmbito de promoção de um trabalho decente desse âmbito de se evitar nessa perspectiva de se evitar a precarização das relações de trabalho no campo de se garantir trabalhos seguros sadios do ponto de vista físico psíquico coibindo os riscos ambientais de ordem química física biológica e agora também psíquica enfim é preciso então trabalhar nessa linha de ampliação da cidadania nessa perspectiva de máxima efetivação dos direitos sociais eu antes de encerrar ainda faria dois breves registros primeiro para dizer que o poder público tem uma responsabilidade muito grande nessa transição de trabalhadores que sofrem com os impactos tecnológicos os bancos públicos que oferecem créditos nas áreas agrícolas e também da pecuária deveriam estimular a adoção por parte dessas empresas de políticas de transição de requalificação de formação mesma desses trabalhadores claro estimulando através de taxas diferenciadas de juros para os empréstimos que são oferecidos mas eu não posso deixar de encerrar desembargador Jordani sem enaltecer a excelência deste congresso não por essa participação obviamente mas pelos temas que estarão sendo tratados aqui ao longo desses dois dias muito embora seja um congresso fundamentalmente vinculada ao universo rural há um painel que trata de um tema bastante interessante que nos tem ocupado as reflexões permanentemente e no meu caso tem até causado uma confusão mental inclusive na última sessão da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho comentava ainda há pouco proferiu um voto que um colega disse o voto de vossa excelência é um voto futurista futurista porque invoca disposições do novo código de processo civil futurista porque defende ou defendeu a possibilidade de extração do próprio texto constitucional do próprio conteúdo das várias regras processuais que já estão positivadas na lei 13.105 no novo código de processo civil este painel na medida em que o processo é a nossa ferramenta de trabalho é através dele que nós podemos promover a máxima efetividade dos direitos materiais deve vai ocupar a minha atenção em especial pela participação de dois queridos colegas destacados colegas professores universitários mas é um painel e eu não sei se meu tempo eu posso a tentação do processo o processo tem um lado lúdico um lado desafiador acho que todos gostamos de processo embora jamais possamos perder a sua dimensão instrumental mas um painel que deve tratar de temas como o princípio ou a regra da decisão de mérito a regra ou o princípio da não surpresa nós temos aí um universo admirável um admirável mundo novo no campo processual a ser explorado e fica aqui a exortação a todos para que quando operem com regras processuais não percam essa dimensão instrumental busquem sempre interpretando normas processuais ferir alcançar construções que viabilizem o exame do conteúdo da disputa esse voto futurista a que me referi o resultado prático do julgamento significou desprezar seis anos de tramitação de um mandato de segurança envolvendo a arrematação de um bem e uma solução processual de extinção sem mérito porque o ato coator não contava com a assinatura do juiz um aspecto que ninguém impugnou o juiz prestou as informações ratificou o conteúdo daquela decisão são decisões como essas de caráter essencialmente formal de conteúdo censurável porque o novo código repudia a chamada jurisprudência defensiva que depõe data máxima vênia contra a própria noção moderna da cláusula constitucional do amplo acesso à justiça mas eu não vou me atrever a falar mais sobre isso parece que eu estou aqui justificando um voto vencido na verdade eu quero enaltecer a concepção do programa e a inclusão desse painel porque é um tema rico relevantíssimo que vai nos impactar a todos a partir do mês de março do ano seguinte eu espero com essas considerações ter cumprido a missão difícil que me foi sugerida mas que eu abracei com muita alegria e confesso até pela pelo caráter irrecusável de retornar a São Paulo rever os amigos da 15ª região porque vir a 15ª é voltar para casa muito obrigado gostaria de cumprimentar muito efusivamente o ministro dougla pela sua brilhante conferência o ministro dougla como sempre muito gentil ele falou também acerca do programa e eu agradeço as suas palavras mas peço venha para divergir num aspecto a programação ficou muito abrilhantada com a sua participação a sua palestra faz parte do nosso desejo de um excelente congresso e contribuiu muito para isso o ministro me fez cair na realidade que eu sou um terceirizado nós somos terceirizados do banco eu sou um terceirizado eu me lembro que eu li um livro algum tempo atrás o título do livro a vingança da tecnologia então a tecnologia é muito boa mas se a gente não tomar cuidado ela traz prejuízos para a visão diz que muitos adolescentes hoje em dia já tem óculos para longe porque ninguém enxerga fica olhando longe só na tela do computador e nós temos nervos para enxergar de perto e para enxergar de longe então já acontece isso o corpo da gente acusa certas posições por conta do que a gente faz e tal então agora a maior vingança da tecnologia pelo que eu pude depreender das palavras do ministro é se a gente ignorar o ser humano a tecnologia é ótima para todos tem que ser ótima para todos e a tecnologia também aproveitando os ensinamentos do ministro não pode querer ocupar o papel do processo naquela época que o processo se achava um fim em si mesmo a tecnologia também é instrumental no sentido de contribuir para que o ser humano realize os seus objetivos e a sua evolução tudo isso e muito mais eu fiz um pequeníssimo extrato a gente pode aprender refletindo sobre as palavras do ministro a quem eu mais uma vez agradeço a sua brilhante participação a sua gentileza de aceitar o nosso convite e enriquecer o nosso congresso e volto a palavra ao nosso mestre de cerimônia a sua irmã a sua irmã a sua irmã Tchau.